A Argentina busca o gol de empate, a Rússia vai vencendo por 1 a 0, aí o Mascherano foi carregando, não apareceu ninguém na direita, ele olhou para ali para procurar o Zanetti, o Zanetti não sobe, ele insiste aqui com o Renzi, de novo, no 1-2, para o Renzi, olhou para a área, fez o cruzamento, rasteiro, afasta a zaga, aí a sobra de bola no canto, golaço! Gol!